Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei e gostei. Já gravei, comprei e não gostei. Então se você se interessa por vídeos onde eu mostro alguma coisa e falo também que ele foi reprovado, você clica aqui pra você conferir esse vídeo, tá? Agora, claro, né? Eu só não vou mostrar coisa que não presta. Eu vim mostrar pra vocês, na minha opinião, é claro, coisas que eu comprei, achei que valeu a pena, o investimento e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá começar! O primeiro produto que eu tenho pra mostrar é esse demaquilante aqui, o Purity da Philosophy. Eu tô testando todos os dias e eu tô gostando muito dele. O legal é que ele não é só demaquilante, sabe? Ele é um sabonete facial pro rosto e pra área dos olhos também. Então já limpa tudo, já tonifica e eu já sinto que a pele fica mais lisinha. Então por isso também que eu tô gostando muito dele e eu sempre aplico no chuveiro. Tô com maquiagem, já vou pro chuveiro e... O rímel, tem rímel... Eu vou mostrar o rímel aqui pra vocês daqui a pouco, porque eu vou contar a história desse rímel que as meninas me falaram, então aguentem aí. Mas o primeiro produto é um demaquilante. Comprei e aprovou. Seguindo na linha de pele, eu tenho três produtos pra pele aqui que eu vou mostrar pra vocês. Duas bases e um primer que eu tô amando. E uma eu já tô usando assim há mais um tempo, a outra é mais recente, mas... Sabe quando você usa e... Nossa, adoro essa base. Então vamos lá. A primeira, vocês já viram no vídeo, eu acho que foi de comprinhas aqui, eu vou deixar. Se você gosta de vídeo de comprinhas, eu vou deixar o vídeo de compras aqui do lado. Que é essa... Acho que fala Lê Tanto Chiclar, não tenho certeza. Que é da mesma linha do Chiclar, do corretivo bem famoso, da Yves Saint Laurent. E essa base eu tô usando assim, eu tô testando. Como eu não tô saindo muito, tipo, eu vou no sushi ali, eu uso pra testar. Mas dá uma dó, né, gente? Não tem evento aqui com a pessoa aí, mas abafa. Então assim, eu tô deixando... Eu deixei na caixa porque eu tava tirando foto pro blog, então... Tá toda suja, coitada. Então, esse é o segundo produto que eu comprei e que eu achei que valeu o investimento. Porque eu adorei essa base, o acabamento dela na pele. Achei muito bonita. Ela dá uma luminosidade, assim, bonita, mas não deixa a pele oleosa, sabe? Então assim, é uma base que não é barata, mas que eu achei, na minha opinião, assim, que vale sim o investimento. Porque é um produto muito bom mesmo, eu tô adorando. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que, tipo assim, batom, delineador, sombra, várias coisas. Eu compro, tipo, um dólar, dois dólares. Eu não ligo muito pra essas coisas, assim, sabe? Eu não tenho nenhum batom caro, não sei o quê. Porque eu acho que, sabe, você testa vários e as cores dá pra substituir um aqui, outro ali. Tem cores que não, mas a maioria dá, você misturando batons. Então, eu não ligo muito pra isso. Agora, quando fala de produtos pra pele, é a única coisa, assim, que eu acho que eu invisto sem dor nenhum, assim. Porque eu acho que, sabe, a pele da gente, a gente tem que se preocupar. Não que o produto barato não seja bom. Mas, assim, eu nunca testei uma base, por exemplo, nacional. Eu não conheço. Muita gente vai falar Mary Kay e tal, mas... Há um monte de gente vai falar, ah, mas Mary Kay não é nacional. Mas, tipo assim, fora Mary Kay, que é bem acessível, assim, que é bem... Bem comum, assim, de encontrar, bem fácil de encontrar no Brasil. Eu já testei várias bases nacionais e eu não consegui gostar muito, me apaixonar por nenhuma. Então, se vocês tiverem alguma base aí barata, boa, nacional, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar testar. Mas, enfim, é pra mostrar o que eu comprei aqui e aprovei. Então, esse é o segundo produto. Então, o próximo produto eu vou mostrar os dois juntos. Vai ser com três, assim, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis produtos que eu vou mostrar. Mas, esse próximo eu vou mostrar os dois, porque eu comprei meio que pensando em usar junto, sabe? O primer, eu fiquei curiosa porque ele é em spray e eu tô viciada em produtos em spray. Eu vou mostrar pra vocês já já um hidratante que eu comprei em spray, que eu até postei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você acompanhar tudo que acontece na minha vida e tal. Eu vivo postando coisas aqui de Toronto, várias coisas, vários produtos que eu acho, eu posto. Então, me segue lá, tá bom? Gente, voltando ao vídeo, esse primer aqui, a mulher testou, tipo, eu tirei toda a minha maquiagem na loja e eu fiquei, meu Deus, eu não vou comprar. Ele foi... Sim, deixa eu falar os preços. Esse aqui, esse eu comprei o kit todo junto, eu não comprei só ele, eu acho que ele sozinho é tipo uns 20 e poucos dólares. E o kit que eu comprei vem o demaquilante, o serum e o hidratante. Então, acho que foi uns 60, por aí. Mas ele... Tem ele miniatura também, que é tipo 15 dólares, 12 dólares, por aí. Negócio assim. Esse aqui foi tipo 40 e a base foi tipo 50. Então, é caro, mas eu peguei numa super promoção. Eu ganhei um cartãozinho assim que ganha uns descontos, acumulei pontos. E a mulher falou que eu podia escolher algum produto com vários contos. Então, esse primer, tipo, saiu por 20 dólares, por aí. Então, eu fiquei muito feliz. Eu... Ai, meu Deus, que bom. Quem não gosta de promoção, né? Então, eu adorei. Então, pra aplicar é normal. Você agita, deixa uma distância assim, fecha o olho. Uma coisa que eu notei é que você não deve fazer assim, tipo, fechar o olho fazendo, sabe, as ruguinhas. Porque ele marca. Então, tanto a base quanto o primer. Então, quando você aplica assim, sabe, relaxa o rosto, fecha os olhos e faz assim, ó. Sabe? Gente, eu amei. De verdade mesmo. Vocês sabem, né, que eu dou minha opinião totalmente sincera. Se fosse ruim, poderia ser qual marca que fosse, eu diria. É horrível. Mas eu gostei mais dessa aqui. É... Eu só usei uma base da Dior, que é a... Que é a minha preferida, da marca. Também só usei ela. Maravilhosa. Que é a Dior Skin Nude. É, acho que é a Dior Skin Nude. Muito boa. Eu amo aquela base. Eu até pensei em comprar. Só que eu fiquei... Ai, não. Eu vou testar coisa nova, né? Pra mostrar pras meninas coisas novas, tal. Até porque eu tenho um blog de beleza. Então, eu tenho que estar mostrando coisas diferentes. Então, eu falei... Ah, não. Se eu tô com essa promoção, eu vou comprar alguma coisa diferente. E aí, eu comprei essa aqui, que é a Air Flash. A base em spray. É o mesmo esquema do primer. Eu acho que o primer é mais novo, é. Ele é tipo, meio... Não... É, acho que é novo esse primer. E tem também o pó. Gente, eu fiquei louca pra comprar o pó. Mas eu falei... Não, não. Aí, já vai entrar, não vai sair do meu orçamento. Que é o... Tipo, você aplica o primer, a base. E tem o spray que é em pó. Eu apliquei na minha mão. Fiquei impressionada. Você aplica, ele fica um pó mesmo, sabe? Gente, tô pensando naquele pó. Mas, enfim. Aqui, eu não preciso de pó. Porque aqui, né? Tá inverno, então tá ótimo. Mas no Brasil, né? No calor, sim. Então, a base é assim. E ela cobre muito. Eu fiquei até assustada. Eu pensava que era uma cobertura leve. Não é leve, não, viu? Quando eu fiz assim pra aplicar, né? Cobriu até a minha sobrancelha, assim. Sério. A minha sobrancelha ficou cheia de base. Meus cílios apagados. Eu... Nossa Senhora. Então, essa base eu gosto de aplicar assim. Eu agito. Dou uma distânciazinha, sabe? Assim. E faço assim. Pra cima. Pra cima. E faço assim. Pra baixo e pra cima. Bem rápido. E aí, fica claro. Não fica. Ô, meu Deus. Apliquei. Não é assim. Aí, eu pego um... Peguei até aqui pra mostrar pra vocês. A Beauty Blender. Eu gosto de espalhar. Ou então, qualquer outra esponja. Então, um pincel. Aplico a base. Ela fica toda assim. Só, né? Aí, eu pego a Beauty Blender e começo a... A dar batidas. E aí, deixar a base mais uniforme. Porque só com spray é impossível. Você conseguir um acabamento perfeito. Se vocês quiserem resenha em vídeo. Pra eu aplicar o primer em spray. A base em spray. Pode me falar. Porque eu faço em vídeo. Mas tem que muita gente pedir resenha. Quando todo mundo pede, eu me empolgo. Ah, elas querem ver mesmo. Aí, vocês deixam aqui no comentário. Camila, eu quero, eu quero. Aí, eu faço. Esse aqui, que é pra cabelo. Que é a máscara hidratante. Eu tô adorando essa máscara. Que é de macadâmia. Eu encontrei... Ó, gente. Eu tô usando muito. Sério. Ela é bem consistente. Vocês já viram aqui no canal. Na rotina de chuveiro. Que eu já gravei. Já mostrei em vídeo de comprinha. Já mostrei várias vezes. Super cheirosa. Super maravilhosa. Está sendo a minha máscara preferida. Pro cabelo. Lógico, né, Camila? Isso não é pra cara. Sério. Tá sendo a minha máscara preferida. Dos últimos tempos. Camila, você prefere ela ou a silicone de bambu? Eu amo a silicone de bambu. Quem me conhece sabe. Mas, agora, eu acho que eu tô preferindo ela. Gente, mas eu amo a de bambu também. Eu não sei. Mas, é. Atualmente, ela conquistou, assim, meu coração. De um jeito que ela tá no topo até agora. Próximo produto. É um produto em spray também. Vocês vão dizer, é a louca do spray, né? Mas, é esse produto aqui. Que é um hidratante em spray. Eu coloquei a foto no Instagram. Muita gente ficou perguntando. Camila, é bom, não é? E eu não respondi. Porque eu queria falar no vídeo. Eu disse, não. Eu vou testar. Vou ficar calada. E depois eu vou contar pras meninas. E eu adorei. Uma amiga minha até comentou no WhatsApp comigo que ela tinha adorado. Tessa, um beijo pra você. E ela falou que comprou dois pra ela, dois pra mãe dela. E o dela acabou. Ela já usou o da mãe dela quando ela tava aqui no Canadá. E ela tá lá no Brasil. Ela pediu pra eu trazer, pra eu levar vários pra ela. Então, ela amou. E, realmente, eu adorei também esse negócio. Gente, eu olhei assim no Walmart e tava um tumulto. Todo mundo. Ah, não sei o que. Sabe aqueles standzinhos que fica uma mulher testando, assim, no seu braço? Eu disse, nossa, eu vou parar pra ver qual que é. Aí ela falou, olha esse hidratante. É muito bom. Não sei o que. A pele absorve rápido. Ela falou várias coisas. Falei, eu quero testar. Aí ela passou assim no meu braço. Eu, tipo, nem liguei muito. Quando eu olhei o preço, tava seis dólares. Eu falei, ah, não. E, tipo, seis dólares com as taxas já, sabe? Era, tipo, quatro e pouco, cinco e pouco. Eu disse, ah, eu vou comprar, né, gente? Mulher, olha assim, promoção. Aí eu disse, não, eu vou comprar. Gente, adorei. Com certeza eu vou comprar outro. Tem outras marcas também nesse esquema de spray. Eu achei que ele refresca muito. Então, eu acho que, assim, no calor ele vai ser melhor ainda. Tá chegando aqui a primavera, vai chegar o verão, tal. Agita, agita, agita e... Passa assim e espalha. Gente, ele... É impressionante como fica sequinho rápido. Agora, uma coisa assim, eu não achei ele, sabe, cheiroso. Ele não é fedorento, mas ele tem um cheiro bem suave. Então, pras meninas que não gostam de produto com muito perfume, muito cheiro... Ó, que delícia. Eu achei muito fácil de aplicar. Você aperta, espalha e... Tá linda. Cheirosa, hidratada. Não, cheirosa não tá, não. Mas também não tá fedorento. Vocês estão me entendendo? Ele não tem aquele cheiro... Meu Deus, é o melhor hidratante, sabe? É o mais cheiroso do mundo. Não, não é. Ele tem um cheiro bem suave. Mas não incomoda, assim. Ele... O que eu mais gostei é que a pele absorve. Você sente a pele hidratada por muito tempo, mas ela não fica grudenta. Sabe como é? Por exemplo, eu já espalhei aqui. E ó, ainda tá aqui, assim. Eu tô sentindo ainda meio molhado. Mas daqui a pouco, não tem mais nada. Não fica aquele... Sabe aquela coisa oleosa, grudenta? Não. Adorei. Com certeza eu vou comprar outro. Minha mãe vai ficar louca. Porque minha mãe é viciada em hidratante. Então ela vai ficar louca. Sério. Ah, gente. Mas é cheirosinho, assim. Sabe? Mas não é aquele cheiro, assim, de hidratante forte, forte. Mas ele hidrata muito. Gente, adorei. E o último produto que eu tenho pra mostrar é essa máscara aqui da CoverGirl. Que é a Bom Shell Volume by Lash Blash. Gente, eu tô gostando dela, assim. Eu tô testando, testando. Mas eu confesso que, assim, quando uma máscara... Quando a gente usa a máscara pela primeira vez, Ela já dá um resultado legal. Eu acho que ela, quando ficar velha, vai ficar melhor. Então eu estou confiando pra mostrar ela aqui. Olha, estou dando uma chance pra você. Falando que eu gostei. Então se comporte bem, né? E melhore o seu trabalho a cada dia que passa. Ela é assim, ó. Tem dois lados. É tipo dois tubinhos, sabe? Aí esse primeiro lado aqui, eles falam que é mais pra dar volume e tal. Logo quando você aplica. E o segundo lado... E tipo, o aplicador é mais gordinho desse lado. E o segundo é pra intensificar, tipo, a camada que você fez com o primeiro aplicador. Que já é o aplicador mais longo, mais fininho. Gente, quando eu postei essa foto no Instagram e muita gente falou, Nossa, eu odeio essa máscara, Camila. Ela é horrível pra remover. Eu lembrei o que uma maquiadora me falou aqui, Quando eu fui pra Y-Mats, aqui em Toronto. Ela me falou assim, Olha, não existe máscara ruim pra remover. O que existe é demaquilante ruim pra tirar a máscara. E aí eu fiquei pensando, Pode ser, né? Mas a gente sabe que tem umas máscaras que são de outro mundo, né? Pra sair. Mas ela disse que é aí que tá. É aí onde você vai testar o seu demaquilante. Então, gente, esse aqui conseguiu remover. Essa aqui, viu? Vou falar pra vocês. Então, assim, até agora ele está, meu amigo. Só que, claro, essa realmente ela é mais durinha, sabe? É porque... Sabe aquela máscara que você tira e fica aquelas... Aquela... O rímel meu soltando assim, meu grossinho? Pronto, ela é assim. Pronto, quando eu passo esse demaquilante, Ela realmente demora mais um pouco pra sair. Mas ele remove toda a máscara dos meus cílios. Toda. No vídeo que eu fiz sobre discriminação, sotaque nordestino, Eu tava usando essa máscara e, tipo, Muita gente perguntou qual a máscara que você tá usando nesse vídeo, pelo amor de Deus. E foi essa máscara aqui que eu tava usando. E quem me acompanha sabe que eu detesto os meus cílios. Meus cílios são muito... Curvados de nada. Retos, caídos, pequenos e claros. Então, eu gostei muito dessa máscara. Irei testar mais vezes, claro. Mas eu decidi falar dela porque As meninas estavam me perguntando. Vocês estavam me perguntando. Então, só pra falar. Tem outra que eu tô gostando muito também. Eu deixo o nome aqui embaixo. Eu esqueci agora, mas ela é bem boa também. Mas é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, Onde eu compro alguma coisa e mostro falando se eu gostei ou se eu não gostei. Vocês clicam aqui no joinha pra me ajudar na divulgação. E também pra eu saber se vocês gostam ou não desse tipo de vídeo. Tá certo? E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Não esquece de me dar um joinha aqui. Porque eu sempre fico muito feliz quando vocês me enchem de joinhas. Eu fico... Ai, meu Deus. Quantos joinhas. Eu adoro. É sério. Viu? Então a gente se vê no próximo vídeo. Já falei muito, né? Beijo. Tchau. 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 I'll sing it perfect and beautiful Those two words describe you And I want to let you know I really like you Perfect I really like you